25 de maio de 2022, a Arminia teve o seu primeiro satélite lançado ao espaço partindo do Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. O lançamento do satélite ocorreu como resultado da cooperação entre a empresa estatal Geocosmos e a empresa espanhola Satantes. Com isso, a Arminia está entrando na era da atividade espacial e pretende organizar a produção de dispositivos espaciais. No início de 2023, um centro de satélites e uma estação de recepção serão estabelecidos na Armênia, em torno dos quais uma equipe de especialistas será formada. As imagens de satélite serão usadas para controle de fronteiras, gestão de emergências, monitoramento de mudanças climáticas, planejamento urbano e construção de estradas. Fique com as imagens.